É agora, tem jeito. Se está difícil caminhar, se parece que tudo vai estravar, não se desespere. Tenha fé, acredite. Com Deus tem jeito. Agora. É o programa Tem Jeito, chegando até você, eu, Cleto Coelho, junto com você. O Tem Jeito, ele traz uma proposta, uma mensagem de esperança. Eu tenho aprendido a dar a resposta de esperança diante daquilo, diante daquela situação que é de desesperança. É ter um olhar de fé. É acreditar que Deus pode transformar. É acreditar no milagre nosso a cada dia. É isso que eu sou pai, sou esposo, sou missionário, sou feliz. Tenho problemas, tenho dificuldades, mas existe felicidade dentro de mim. É isso que eu estou tentando trazer a cada quinta-feira, aqui, na Rádio FM. Uma mensagem de esperança. Força, coragem, vamos, vamos, pra frente. A vida continua. E cada quinta-feira, um tema. Por isso você, onde quer que você se encontre, dentro de um carro, no ambiente de trabalho, na sua casa, escutando pela rádio ou pela internet, entre em contato, participe. A sua fala é muito importante. O que você está vivendo pode ajudar outro. O que você está vivendo pode animar outra pessoa, que você nem conhece, nem sabe o que a pessoa está vivendo, mas a sua fala pode proporcionar, na vida dessa pessoa, uma mensagem de esperança. O tema de hoje é, movimente a sua vida. Movimente. Mexa. Sacode. É, vamos sacudir. Vamos abalar. Mexe. Mexe com você. Movimente a sua vida. Não deixe a sua vida começar a estacionar, a parar. Por causa do desânimo. Por causa dos problemas. Por causa das decepções, das frustrações. Não. Mexa. Movimente tudo isso aí dentro de você. Com doses. Com temperos. Tempera a sua vida. Movimente. Eu lembro das palavras do Papa Francisco aqui, na Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013. Lá no Rio de Janeiro, para aquela multidão, mais de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Ele falava assim, numa linguagem bem nossa, do Brasil. O brasileiro gosta de temperar a comida, né? Botar pimenta, pimenta, azeite, sal, temperar. Aí ele trazia, do jeitinho dele. Da mesma maneira que botamos, colocamos azeite, pimenta, sal, vinagre, para temperar. Tempere a sua vida com esperança, com coragem. É isso. Movimente a sua vida. O que que fala sobre a água, né? Água parada, o que que é? Dá bicho, né? Água parada dá bicho. Dá dengue agora. Dá dengue. Muito bem lembrado. Hoje estamos aí nessa realidade, né? Sim. É um fato, a situação dá dengue. Então, temos todo um trabalho de conscientização. Não deixe a água parada, que dá dengue. Olha o vaso, olha aquele pote, olha isso, olha aquilo, olha a caixa d'água. Vamos cuidar, vamos somar. Juntos podemos sair dessa. Então, água parada dá bicho. Água parada dá dengue. Vida parada. Parada numa frustração, parada numa decepção. Também mata. Mata interiormente. Azeda. Mata o olhar, que quer brilhar. Mata o sorriso, que quer sorrir. Vai matando. Vai matando aos poucos. Bom, a Priscila já passou. Como funciona? Você pode participar conosco. Esse programa, ele é musical também. Ora o Cleto fala um pouquinho. Ora entra uma canção. Então, vamos de música. E temos também o helicóptero. O helicóptero tem jeito. O helicóptero tem jeito. Ele começa a sobrevoar os ares do nosso Brasil, porque ele quer chamar um povo. E aí, você soltando pipa. Ou você aí no quintal, tomando um sol. Ou você desanimado, abatido, cansado, decepcionado. É o helicóptero tem jeito chamando, convocando um povo. Fica com a gente. Tem jeito. Quero partilhar com você que me faz bem escutar isso, ó. Tem jeito. Tem jeito. Ó o que fala pra cima. Ó o que fala pra levantar o nosso astral, ó. Tem jeito. Olhando bem nos seus olhos. Não sei o que você tá vivendo, mas ó. Tem jeito. Por que tem jeito? Porque com Deus tem jeito. Temos um Deus que marcha à nossa frente. Temos um Deus que combate por nós. Um Deus, não é... Não é qualquer. Um ser humano. Não é um ser humano. É um Deus Todo-Poderoso que marcha à nossa frente. Agora, sabe qual é o problema? Sabe, Priscila, qual é o grande ponto de interrogação disso tudo? Qual é, Cleto? Nós nos revoltarmos contra Deus, que é o Todo-Poderoso, que marcha à nossa frente, que quer combater por nós, que é o nosso Pai do Céu, que é o nosso amigo. Mas, por várias razões, vários motivos. Geralmente, dentro de um contexto de perdas, perdi o emprego, perdi minha casa, um bem material, perdi aquela situação financeira que ia tão bem. Já não estamos ganhando como ganhávamos antes. Caiu a nossa renda. Perdi o meu namorado. Perdi o meu esposo. Meu esposo foi embora. Perdi. A morte levou a pessoa que eu tanto amo. E, dentro desses contextos, nós nos revoltarmos contra aquele que é o nosso amigo, que é o nosso Pai, o Pai do Céu, que é o Todo-Poderoso, que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer, que pode movimentar a nossa vida para que a gente saia dessa situação. Então, o primeiro toque que eu quero dar, a primeira dica que eu quero dar, é não se revoltar contra Deus. Não. Falando assim, eu gosto sempre de imaginar um cenário. Aí, eu fico imaginando um cenário que é a sua casa. Ou aonde você trabalha. Aonde você vive. Geralmente, quando, vamos pensar assim, quando um pai, desculpe a palavra, mas faz uma cagada, faz uma burrada, no que diz respeito à situação financeira. Aquilo que ele fez, talvez pensando com uma boa intenção, mas, não deu certo. O negócio deu errado. Aí, toda a família perde. com essa decisão que o pai tomou. Perde um apartamento, ou perde uma casa, perde a empresa, que é a grande mantenedora da família. Puxa vida, você acha que o seu pai queria fazer essa cagada? Você acha? Ele queria acertar. Penso eu, igual jogador de futebol, quando ele pega a bola para bater o pênalti. estamos aí diante de uma situação. O Messi, jogador argentino, do Barcelona, errou o pênalti. Chutou lá em cima. Esse erro do Messi, o levou, a pedir, para sair, da seleção argentina. você acha que Messi desejaria errar o pênalti? Para ele foi um fracasso, foi uma derrota. Para o seu pai, é a mesma coisa. Para você que errou aí, ou a mãe, a esposa, ou o marido, ou o pai, ou um filho que errou, enfim, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Em resumo, nós tudo erramos. É, essa é a verdade. Até no português, em muitos momentos erramos. Erramos. Mas não erramos, porque queremos. Agora, o que precisa parar? O que precisa ser finalizado? Não se revoltar contra Deus? Jogar, essa burrada, essa cagada, culpando Deus? Porque Deus deixou? Porque Deus permitiu? E outra coisa, não fiquemos culpando um ao outro. A culpa é sua, pai. Você que fez nós, a gente entrar nessa, pai. Foi esse negócio errado, pai. Nossa, isso vai doendo dentro do pai. E nem fica falando para a mãe também. Ah, foi a senhora que, que deixou. A senhora não interviu. A senhora deixou o pai fazer. Olha o que aconteceu agora com a gente. ou os pais olharem para os filhos e falarem. Você, meu filho, minha filha, se chegamos aonde estamos, no caos, é porque você fez isso, isso, isso e aquilo. Você, não presta. Você errou. Não devia nem ter nascido. Nossa, não dá para levar isso mais em frente. Isso precisa ser, dado um ponto final. Para, chega, chega, acabou. Ó, ai, ai, ai. Movimente a sua vida, para frente. A vida continua, teremos mais oportunidades para acertar. Vamos nos unir, vamos nos abraçar, vamos nos beijar, vamos nos reconciliar, vamos dar as mãos. Olha tanta coisa boa que tem para fazer. Ao invés de ficar um culpando o outro, dar as mãos, abraçar, beijar-se, reconciliar, pedir perdão, tamo junto. É nóis na fita. É linguagem do nós. Ai, ai, ai. O tema é esse. Movimente a sua vida. Porque precisamos acreditar que, pois para Deus, nada é impossível. É isso aí, Priscila. É isso aí. Quero mandar uma lua aqui para a Lucy Mendes, de Parelhas, lá no Rio Grande do Norte, também interagindo conosco nesse momento, falando do que você está falando. E também, a Leonilda disse assim, tem que estar em movimento, com a fé, a oração, a coragem, para vencer as batalhas do dia a dia. Gostei, né? O movimento da oração, né, Cleto? É o movimento da oração. Super gostei. Às vezes a gente fica com preguiça de rezar, aí fica parado, vai ficando enferrujado, e aí quem não reza, você sabe, né? Não dá certo. Então é o movimento da oração. Se você está parado na sua vida de oração, pode ter certeza que alguma coisa não vai dar certo, porque a oração, ela move a nossa vida, ela move o nosso ser. Gostei, viu, Leonilda? Obrigada pela sua participação aqui também, pelo nosso Twitter. E também pelo nosso Facebook, o Reinaldo Frati, falando que está na sintonia, e que as suas palavras estão ajudando ele a caminhar. Que maravilha. Obrigada, né, Cleto? Puxa, que legal. Só de saber que o que falamos aqui ajuda uma pessoa a caminhar. Nossa, o coração fica grato. Grato de escutar isso. Valeu. Valeu, isso mesmo. E vamos de música, né, Cleto? Vamos de canção. Vamos de música. Aumentar a nossa vida. Tem jeito! Ó, claro que tem jeito. Com Deus tem jeito. Escute isso, ó. Não sei o que você está vivendo, hein. E se você conhece alguém que está passando por isso, dê um toque pra essa pessoa. Não deixe que o sentimento de derrota, de fracasso, tome conta do seu coração. Ao ponto de lhe conduzir pro caminho da desesperança, porque não para por aí. Fazendo da sua vida um inferno. Ah, não tem quem... Quem aguenta viver assim. Só que, a hora que vemos, estamos vivendo assim. A casa, nossa, a nossa casa, parece que é um inferno. Não tem mais uma fala alegre. Não tem uma... É um ambiente triste. É um ambiente onde vai um culpando o outro. Um vai acusando o outro. Não! Esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, por aquilo que já aconteceu. Já aconteceu. Não pode permanecer no tempo presente nem para o futuro, esse sentimento. O que fazer então? É preciso permitir que a palavra de Deus seja a nossa força motora. É! É a palavra de Deus. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que tem essa força para nos impulsionar para frente, para sairmos desse sentimento. Tem um versículo bíblico que eu acredito muito nele. As pessoas questionaram Jesus. E a resposta de Jesus foi essa. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus dá uma resposta de esperança para uma situação que era de desesperança. em outras palavras traduzindo para o dia de hoje Jesus falou o que para os homens não tem jeito para Deus tem jeito. Então sai dessa. Sai deste sentimento infernal. Ficar vivendo o sentimento da derrota. Ficar vivendo o sentimento do fracasso. É ficar vivendo o inferno dentro de você. Chega! Chega! Eu não estou aqui para falar do inferno. eu estou aqui para falar de coisa boa de esperança de céu de resgate de salvação de Deus de confiança. Movimente a sua vida. Dê um up! Dê um up! Dê um up! A Priscila gostou que ela morou nos estates. O que é up, Priscila? É levanta para cima aí. Levanta para cima. Para cima. Movimento! É. Vai para cima. Up! Aí vai para alto. Vai para alto. Vai para alto. Chega! Sai do chão. É. Nessa quinta paramos aqui esse momentinho para falar para você. Basta! Vamos movimentar isso aí. Joia! Tem jeito! Tem jeito! Tem jeito, minha gente! É! Acreditar sempre. Desesperar jamais. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Essa é a mensagem. Com Deus tem jeito. Seja qual for o impossível que você esteja vivendo ou ainda vai viver, o que precisamos é movimentar. O negócio é movimentar hoje aqui. Mas movimentar como? De que jeito? Precisamos movimentar a nossa vida por meio da fé e da esperança. A Bíblia, toda ela, nos traz falas de fé, falas de esperança, falas de encorajamento, falas de ânimo, falas de paz. Mas a Bíblia fala disso. A Bíblia é um livro de esperança. Então, nós precisamos ter na Bíblia a força para nos movimentar. Então, fica muito claro que nós não podemos nos distanciar de Deus. Porque quando a gente se revolta com Deus, automaticamente nós nos distanciamos de Deus. Briguei com Deus. Ah, poxa vida. Se é uma pessoa com quem não podemos brigar, é com Deus. Você já brigou com Deus, Cleto? Eu não. Não? Não. Eu sou de boa com Deus. Você é de boa com Deus. Mas tem gente que briga, ué. Ah, magoei. Tô de mal com Deus. Não, gente. Então, quando a gente briga com Deus, se revolta com Deus, a gente se distancia dele. Aí nós precisamos fazer o quê? O movimento contrário. Tudo hoje aqui vai ser movimento. Movimento contrário. Ao invés de distanciar de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. E outra coisa. Não podemos nos fechar num silêncio solitário. Não é a solução. Sabe, quando você se fecha no seu mundo, no seu quarto, mesmo vivendo no meio de gente, mas tem um ponto da sua vida que tá fechado, que tá magoado, que tá derrotado, que tá fracassado. Então, aproxime-se de Deus. Não se feche. E ao contrário. Outro movimento. Busque ajuda. Busque o socorro. Em primeiro lugar, o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Mas precisar de um socorro, uma ajuda psicológica, psiquiátrica, médica. Uma ajuda até mesmo na área financeira. Alguém que possa te ajudar como lidar com as finanças. Porque hoje, a crise tá aí. E talvez você tenha se perdido no seu mundo financeiro. Caos. Desespero. Não. Movimenta tudo isso aí. Não se feche. Até mesmo por causa da vergonha, sabe? As finanças não podem te causar o sentimento de vergonha. Fracassei. Não. Sai dessa. Aproxime-se de Deus. Busque ajuda. Pra Deus nada é impossível. Ele pode te tirar dessa. E tem um outro ponto que eu quero partilhar aqui. Falei sobre não se revoltar com Deus. Falei de se aproximar a Deus. Buscar ajuda. E agora quero falar de uma substituição que precisa acontecer. Viu, Priscila? Substituição? Já viu no jogo de futebol, quando o treinador, ele olha lá o time que tá jogando e fala eu preciso mexer, eu preciso movimentar. Tem que movimentar o campo. É, a linguagem do futebol também. Vamos movimentar. Aí ele já olha pro banco ali de reservas e fala assim, ô, ô, é o C mesmo. Vai pro aquecimento. Aí o cara começa a se aquecer porque o cara vai entrar, porque o cara pode resolver, ele pode se solucionar, ele pode fazer o gol, ele pode virar o placar e é gol. É gol. É o movimentar. Uma substituição precisa acontecer na nossa vida. Substituir a linguagem da reclamação pela linguagem do louvor. Ó, que chique. Chique, chique. Quem que aguenta um cara reclamão, gente? Reclama. Se faz sol, reclama que é chuva. Se tem chuva, reclama que é sol. Se tá muito quente, reclama que gosta do inverno. Chega o inverno, reclama porque gosta do verão. Mas em resumo, numa casa, cada um gosta de um clima. A linguagem da reclamação. Principalmente no mundo da igreja, onde falamos é murmuração. É, murmuração. Murmuração parece que é algo mais, né? Eu não conhecia. Na minha época de bar, de noitada, de balada, de droga, muita loucura. Era, ô, reclamão. Ô, beiçu. Tem aquela música do Nelsinho, que eu me identifico muito com ela lá. Beição. Beição. Já sabe qual que é, Priscila? Sei. Se você conseguiu localizar, não sei se vai dar pra colocar. Será que tem aqui? Mas assim, é... Era o reclamão. Mas na linguagem carismática, na linguagem da igreja, é murmuração. Não murmurations, né? Não murmurations. Então, precisamos substituir essa linguagem. Entendeu? Por que substituir? Porque é essencial. O louvor na nossa boca, no nosso coração, é essencial. O louvor, ele liberta. O louvor, ele quebra as algemas. Ele abre o presídio. O louvor, ele nos arranca das trevas e nos coloca na luz. O louvor é maravilhoso. Aprendi isso com minha mãe, Dona Mercedes. Nunca vi minha mãe reclamar. Nunca. Um dia eu falei pra ela assim, Ô mãe, a senhora reza tanto, mas nós estamos tudo numa pior. Nós não temos dinheiro nem pra comprar um carro melhor. Minha mãe falou assim, Meu filho, eu era criança. Nunca nos faltou nada. O que é o básico. Nunca nos faltou. Fiquei com essa mensagem de Dona Mercedes no meu coração até o dia de hoje. Louvor, louvor. Tem a do Nelsinha aí? Tem. Vai lá. Vamos lá. Cuidado se você é carro curto, pois quando você passar, vou dando mau humor. O povo vai dizer, lá vai a feiçura. Feiçura. Cuidado se você é carcuda, pois quando você passar, transbordando o amor. O povo vai dizer, lá vai a feiçura. Feiçura. É o Tem Jeito, gente. Acredito eu que neste exato momento uma substituição está acontecendo aí dentro de você. Substituição. Sai a reclamação. Então, entra o louvor. E o louvor, quando entra, entra para marcar gol. Entra para resolver. O louvor é libertação. Gol. Viva sim. Sabe por quê? Reclamar significa descontentamento. Um cara descontente. Uma mulher descontente. Um jovem descontente. Cheio de queixas e queixas e queixas e queixas. Não estou dizendo que é para parar de reclamar também. Ah, não pode reclamar. Eu não posso reivindicar. Eu não tenho os meus direitos, então? É só abaixar a cabeça? Não. Faça sua reivindicação. Faça sua solicitação. E pronto. Aguarde a resposta. Se a resposta não for satisfatória, louvor. Louvor. Aí acreditar que Deus pode intervir. Deus pode agir. A libertação pode acontecer. A transformação. Mas, eu tenho certeza. Mesmo que não aconteça, dentro de você acontece a transformação. Acontece o gol. E você vai viver melhor. Movimenta. Vamos movimentar. Um outro movimento que precisa acontecer. É o movimento no olhar. Um olhar de fé. O olhar de fé é importante para movimentar a nossa vida. Um olhar de fé. Duas pessoas podem estar olhando para a mesma situação. E podemos escolher duas respostas diferentes. Um vai falar. Não vai dar certo. É impossível sair dessa. A outra pessoa pode dizer. Com Deus tem jeito. Com Deus a gente sai dessa. Um teve uma fala de desesperança. Outro teve uma fala de esperança. Um pode ficar reclamando. Um pode ficar reclamando. O coração está em Deus. O coração está em Deus. A nossa vida está em Deus. Olha que bonito, gente. lindo, não é? Lindo, não é, Priscila? Estão interagindo com a gente. Briguei com Deus. É a música que ela falou, né? Ela falou assim que às vezes, né? Diante dessa música, ela faz acreditar a buscar mais ao Senhor diante das situações quando a humanidade muitas vezes chega, né? E quer gritar, quer brigar, né? Mas só Deus era a resposta. Somente o amor é a resposta, ela diz aqui no nosso e-mail. Nosso Facebook também interagindo com a gente. É isso mesmo. Só o amor, né, Cleto? Diante de tantas situações, se nós não tivermos amor, não vai pra lugar nenhum. Então, a transformação precisa acontecer em cada pessoa. A partir da minha vida, na sua vida, nós vamos transformando uma sociedade. Às vezes me perguntam, Cleto, você acredita num mundo melhor? Eu acredito num mundo melhor a partir de corações melhorados. É assim que eu tento visualizar. Os corações vão sendo melhorados. Melhorados por quem? Quem melhora o coração? Deus. A palavra de Deus. Por isso que a proposta hoje é essa. Precisamos ser impulsionados. A palavra de Deus precisa ser a nossa força motora pra nos empurrar pra frente. Pra sairmos dessa que estamos. É um movimento. E eu fui ver no dicionário a tradução de motora. Eu gosto de ver o dicionário. O significado das palavras. É o que faz mover. É o mecanismo de um veículo ou de uma máquina. A máquina e o veículo tem um motor. É o motor que impulsiona aquele maquinário, aquele carro, a ir pra frente. A se movimentar. Eu e você precisamos ter a palavra de Deus como o nosso motor. Que nos impulsiona. Que nos movimenta a andarmos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo, janeiro, fevereiro. Os meses, os anos. E aí, vivendo desse jeito, o nosso olhar precisa ser treinado. Treinado como? Nós não podemos deixar que o nosso olhar fique olhando para as perdas, para as derrotas e para os fracassos. Porque hora ou outra o olhar volta a olhar. Sim. Seja o seu olhar ou o olhar do outro que vive com você. Aquela pessoa que é mais próximo de você. A esposa, o esposo, o pai, os filhos, sabe a família? Hora ou outra pode voltar aquele olhar de acusação. Tá vendo? O que você fez há mais de dez anos atrás. Ou o que você fez ontem. O que você fez ontem, nós estamos pagando o preço. Esse olhar precisa ser treinado. Movimentado a não ficar olhando mais para o que já passou. Nós não podemos ficar presos no que já passou. Podemos sim aprender com o que passou. Aprender, aprendizado. Mas ficar preso, remoendo, remoendo o fracasso, remoendo a derrota. Não. Mudança no olhar. Olhar para onde então? Olhar para o alto, para o céu, para Deus. E olhar para frente. Olhar para o alto, para o céu, é olhar para o Pai nosso que está no céu e que pode transformar todas as coisas. E olhar para frente. A melhor saída é seguir em frente. Não tem como ir atrás do que passou. O que passou, passou. Para frente pode ser conquistado. Mas depende do presente. Depende do movimento que você vai dar na sua vida hoje. Então eu lhe convido. Movimente a sua vida para frente. É a melhor saída. Por que você deu essa risada gostosa? É legal. Para frente. A gente quer movimentar para o lado ou para trás. Não sei, mas é para frente. Não dá. Pode até parecer daqui a uns tempos aí na internet. Alguém te ensinando a dançar para trás. Ou a dançar para o lado. Não, gente. Para frente. Vamos movimentar a nossa vida para frente. E, Cleto, tem pessoas que parece que tudo vai dando para trás. Fica assim, nossa, minha vida está andando para trás. Ué. Precisa ter uma outra visão aí que está dando errado. Porque é para frente. É para frente. Desde que a gente nasce, quando nós é bebezinho, criancinha. É para frente. A criança, eu nunca vi uma criança dando passada para trás. Eu nunca vi. Só se lá no Japão é assim, no Japão. Entendeu? Na China, não. A criancinha anda para frente. Papai ensina a nadar para frente. Eu nunca vi o nadador nadar para trás. Até mesmo o nado de costas é para frente. Porque para trás ele não sai ali de onde começa, ué. Gente, para frente. Para frente. Para frente. Para frente com a linguagem do louvor. E vamos em frente, gente. Vamos em frente, galera. Eu tenho jeito. Valeu demais. Esse momento me fez bem. A primeira pessoa que é atingida sou eu. Porque eu preciso... Eu também estou aqui do lado. Você também, Priscila? Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Então, o que você entendeu disso tudo hoje, Priscila? Eu pensei que eu preciso me reavaliar primeiramente, né? Se a minha vida não está indo para trás. Se eu estou, de fato, me movimentando. Porque vai que eu estou me movimentando para o lado errado, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo agora precisa ter essa ciência. Você está se movimentando? Sim ou não? Primeira pergunta. Será que eu estou parada ou estou me movimentando? Segundo. Será que eu estou me movimentando para o lado certo ou para o lado errado? Porque pode ser que eu estou me movimentando para trás, né? Então, eu estou hoje, depois do seu programa, me avaliando aqui. Então, você quer dizer que esse programa nos leva a uma avaliação? Sim, claro. Eu preciso repensar, né? Será que eu estou me movimentando? Você falou tanto de movimento aqui no cinema. Não, o programa hoje foi movimento, movimentar. Será que eu estou me movimentando ou estou parado? Estou de braço cruzado, sei lá, deitado, parado, né? No mesmo lugar. Já que você falou de movimentação, eu quero trazer aquilo que falamos no vídeo que você postou no Facebook. Quando fala em movimentar, a cabeça do Cleto é muito criativa e muito imobiliada. Imaginária, né? Eu me lembro da movimentação bancária. A gente escuta muito em noticiários, a movimentação bancária, a movimentação na Bolsa de Valores e tal. O programa não quis falar disso. A proposta não é falar da movimentação bancária. Débito, crédito e saldo. Saldo negativo ou positivo, não é isso. O programa também não quis falar sobre a movimentação da saúde física. A importância de exercícios físicos. Isso é importantíssimo para a saúde. Mas também não é isso que falamos. O que falamos é, independente do fracasso que você já tenha vivido, a derrota que você já tenha vivido, ou que vai viver, precisa movimentar a vida. E temos dicas de como movimentar. Ai, ai, ai. Movimento! Movimento! Porque eu tenho certeza, a movimentação bancária pode ser motivo de queixas na sua casa. Movimente. Movimente a sua vida. E saia dessa. E você falando aí no movimento da Bolsa de Valor, né, Cláudio? Quando a gente vai vendo na televisão, aqueles homens estão com o telefone, correm pra lá e grita, né? Então todo mundo no movimento, ninguém fica parado, senão o negócio não anda. É uma loucura! Só que a nossa vida não pode se movimentar em torno da Bolsa de Valor, da alta do dólar, ou do dólar que desceu, ou do Reino Unido, que resolveu se separar da União Europeia. A nossa vida não pode ser movimentada a partir disso. O nosso eixo de movimentação precisa ser a Bíblia! A nossa força motora que nos impulsiona pra frente, com crise ou sem crise, pra frente. A vida continua, valeu! Até mais, em breve chegaremos aqui de novo, valeu! É isso aí, galera! E você que tá ouvindo agora, nosso Tem Jeito aqui com o Cleto Coelho, eu gostei muito da frase da Leonida que falou, tem que estar em movimento com oração, coragem e fé. Esse é o movimento da nossa vida. Isso mesmo, viu, Leonida? Gostei muito. Você que tá aí, não fique parado, movimente-se, peça o Espírito Santo, porque Deus é um movimento sempre, Deus é novo sempre, todo dia, a cada momento. Peça o Espírito Santo que movimente a sua vida. A programação continua? Continua, com certeza. Pra frente! Pra frente, povo de Deus!